Bom dia, gente! Hoje eu vou começar mais um vlog. Agora eu tô indo super atrasada a fazer exame de glicose, que é um exame muito chato nessa gestação. E exame de urina também tem e de sangue, então bora. Tô aqui, gente, ainda, esse exame é muito chato. A gente tem que tomar um litrinho de um líquido horrível, que parece uma soda muito, muito doce. E aí a gente tem que ficar com o acesso e tirar o sangue, primeiro 60 minutos, depois 120 minutos. E agora eu tô aqui desde as 10, comecei o exame 10 e 20. Vai ter que ficar até meio dia e 20, só meio dia. E o Henrique já foi na pediatra, o pai já foi na pediatra, depois ele me conta o que que deu. Aí saindo daqui eu tenho que ir na doutora Carla ver o Gui, então assim, gente, o dia tá loucura hoje. E estamos aqui, firme e forte. Esse exame, gente, serve pra ver se você não tem, tipo, diabetes na gestação, se você não desenvolveu, sabe? Por isso tem que fazer, toda gestante tem que fazer exame de glicose. E aí tem um determinado período, hoje eu tô com o plato 24 semanas, né? Então tem que fazer dentro das semanas, enfim, essas coisas. Mas eu tô morrendo de fome, tem que fazer jejum, minha filha. Tô morrendo de fome. Pronto, gente, o Gui me pegou, agora chegamos aqui na doutora Carla. Vamos ver o Gui, passei em consulta. E tá chovendo, o Henrique tava dormindo. Agora deixa eu entrar aqui. Tá vindo um carro. Henrique na real acordou. Parou o carro, ele já acordou. Ai, que saudade, meu pepechão. Meu pepechão, que tá chovendo. Deixa eu entrar. Acordou, mas acho que não tô dormindo. Ih, acordou de vez. Oi, meu bebê. Eu tô com você, meu bebê. Você tá bananando. Meu pai tá com febre, né, pai? É. Tá frio? Nossa. Eu tô com uma blusa de lã, quase. Olha só. Não tá frio em São Paulo, assim, tá frio gelado. Tá fresco, né? Nossa. Oi. 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 Oi, tia. Acabo de acordar, tá meio... Oi, tia. Olha, tem um neném. Olha, tem um amigo aqui, ó. Olha. Olha a barriguinha. É, tem um amigo aqui. É, tem um amigo aqui. Gente, me dá barriguinha. Ai, nós estamos de rosa de novo, a gente... Oi, a gente vai fazer ultrassom agora, né? É. Aqui é a doutora Carla, agora a gente tem outro assunto, então... Vamos ver. Vamos ver. Guigo. Guigo. É o irmãozinho. É, seu irmão. É. Vê seu irmão, teu filho. Nossa, o time de futsal. Está se formando. Pois é. É a barriguinha da mamãe, hein? É o irmãozinho ali, ó. A mamãe está fazendo ultrassom. 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 Aqui é o irmãozinho ali, ó. Ele já passou um dia e o irmãozinho ali, ó. Então, a mamãe está fazendo ultrassom. Doutor a mãe. 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 Obrigada. É o coração do Guigo, filho? Não, amor. Dança, dança. Eu vou mexê-la até. Vou baixar de novo para você dançar. Mamãe mexeu também. Ele deu uma onda pianguinha, hein, coida linda? Dança! Papá! Agora a gente está aqui no Pozo de Saúde, numa fila gigante, para emitir o certificado da Anvisa, que a gente vai viajar. Já que eles têm a vacina, então eles vão emitir o certificado. E eu estou zonza de fome. Muito bem. Chegamos para... O Henrique já almoçou, né? A gente vai almoçar e almojantar. Isso não faz parte da rotina. Vamos almojantar, né, filho? O que é a bexiga? Você quer o que é a bexiga? Hein? O que você quer? Você quer essa bexiga, Henrique? Qual que você quer? Qual que você quer? Mas é a mesma, meu amor. Você quer a amarela? Ai, amarela, meu amor. Pode pegar. Isso! Isso! Amarelinha! Amarelinha! Lindo! Isso! Bah! Só uma bexiga, porque eu rezo. As bexigas são todas para os seus amiguinhos daqui da Altebet. É a bexiga. É... Aquelas lá são outras. As bexigas não são nossas, meu amor. São dos seus amigos. Ah! Esse é o patinho. Você lembra do tio do pato que você colocava nele? Ah! Esse é o... O outro patinho! Eu vou deixar com você. É o outro patinho. Gente, olha que linda essa sapatilha que eu tô. É do blog Danamelo. Olha que coisa mais linda. Eu quero. Linda, né? O que você quer? Eu quero. Eu quero. Esse? Uh! Eu quero. Eu quero. O dia tá sendo muito, muito longo. Aí agora, estamos o quê? Trocando o óleo do carro. Porque sábado a gente vai pra Araras, que é o aniversário do meu irmão. E a gente tem que trocar o óleo, porque senão não tem que trocar. E o Gui, gente, tá com febre por causa da reação da vacina, da febre amarela. O Henrique e ele tomaram, só que o Henrique não pegou reação, só o Gui. Agora estamos aqui esperando. Né, meu amor? Ele tá olhando o aspirador ali, ó. Chegamos em casa. Caramba! Hoje, gente, foi trash. Eu tô, tipo, morta, né? Morta. Agora vou pegar uma panela. Porém, que brincar é uma panela que a gente quase não usa muito. Assim, ó. De água, só. E ele vai tomar banho. Vou dar banho nele agora. São seis e pouquinho da tarde. E ele veio, gente, dormindo. Ele acordou aqui e as cachorras lá tiram nada. Tá com fogo. Entendeu? Agora. Colocou na cama e... Acordou. Mas é bom, porque ele dorme cedo hoje também. E agora vou dar banho. Agora que deu mania de querer brincar. Eu coloco uma cadeira assim. Aí eu fico com ele bem pertinho pra nada acontecer. Fogão desligado, obviamente. E ele já sabe... Está ciente que ele só pode fazer isso quando o fogão estiver totalmente desligado. Sem ninguém na cozinha. Aí sim a mamãe deixa ele brincar. Né, meu bebê? De banho tomado. É. Isso! Isso! Ele adora... Eu vou montar o laranja. Nossa! Eu vou montar o laranja de novo. Com o corpo do amarelo. Eu vou montar. Eu vou montar! Eu tô montando tudo! Onde você vai, moleque? Aqui. Eu vou montar o laranja. Ele tá louco pra subir de novo na pia, gente. Eu tô indo! Espere! Ele quer cozinhar. Ele quer lavar louça. Ele quer fazer tudo. Vocês terem uma noção? Outro dia... Né, Henrique Sabag? Outro dia Henrique... Comeu alguma coisa com a colher... E aí quis subir aqui... Pra simplesmente lavar a louça. Você acha que eu deixei? Deixei, lógico. Eu ensinei a ele, né? Tem que ensinar desde pequena. Aí, ó. Ó lá. Ele adora! Né? Eu vejo só se você quando eu crescer vai ajudar a sua mãe, viu? Gente do céu, parece uma loucura. É sério. É tudo uma loucura. A gente vai viajar na segunda-feira. E aí, essa semana é uma semana da loucura. É uma semana que eu tenho que terminar o nosso roteiro de viagem. É uma semana que eu tenho que editar zilhões de vídeos, gravar zilhões de vídeos, deixar alguma coisa pronta pra poder... Pra viagem, embora eu vou fazer vlog lá e eu vou postar os vlogs lá. Há uma semana, gente, que a gente tem 500 milhões de coisas pra fazer. Vamos na UBS validar a carteirinha da Anvisa. O que é essa carteirinha, gente? Essa carteirinha serve pra quando você vai viajar e você precisa comprovar que você tomou a vacina da febre amarela, enfim. E aí, como eles tomaram a vacina, a gente não sabe se vai precisar. Mas como a gente vai fazer escala no Panamá, provavelmente, não sei se eles vão pedir, enfim. Então, a gente já se preveniu. A Dra. Carla fez uma cartinha também falando que eu não pude tomar a vacina da febre amarela porque eu tô gestante, enfim. Então, a gente teve que organizar tudo isso, pensar em tudo, pesquisar. E aí, a gente foi fazer o certificado. Aí sim, o restou o tempo pra almoçar, jantar, que era uns 5 e pouco da tarde. De sorte que o Ricky já tinha comido, tinha tomado o TT dele da tarde, enfim. A gente se vira, né, gente? Ele não. E aí... Aí fomos trocar o óleo do carro, gente, porque sábado... Segunda-feira é aniversário do meu irmão. Sábado ele vai comemorar em Araras. E aí a gente foi trocar o óleo porque o óleo tava zerado, entendeu? Só que assim... Sábado, o William trabalha até duas da tarde. Duas da tarde o Guilherme trabalha. E aí a gente vai pra Araras às duas e pouco da tarde. Ou seja, a gente vai passar o meio-dia e voltar de novo pra São Paulo. Então vai ser uma correria absurda, entendeu? É tipo loucura, gente. Eu tô com preguiça de pensar, vocês não têm noção. Domingo vai ser o único dia que a gente vai ter pra poder arrumar as malas, relaxar e descansar. Pra segunda-feira fazer a viagem. E segunda-feira o Guilherme trabalha também, então vai ser loucura. Mas enfim... Aí cheguei em casa, gente. A única coisa que eu queria era descansar, mas não dava. Fui fazer umas coisas de trabalho que tinha que fazer. Responder e meio. Brincar com o Henrique. Ficar com o Henrique. Dar banho no Henrique. Enfim, fazer tudo. Agora ele está dormindo. E agora sim eu vou descansar. Na verdade, não vou descansar. Vou fazer o roteiro, terminar de roteiro da viagem. Terminar as coisas de trabalho, enfim. Mas é isso. Quatro minutos quase desabafando com seis, né gente? Mas é a vida. Vida de mãe, vida que segue nós. Que heróis. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de ver o Gui na barriguinha. Tá bom? Deixem bastante like. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau.